...deputado federal e ex-presidente do PSOL, mas ele está aqui hoje principalmente porque ele é professor, e professor é abençoado sempre, ainda mais nesse país. Então, obrigado, Ivan Valente. Eu que agradeço, Ferreres, grande figura, prazer estar com você aqui no Ferreres em Constituição, falando com esse público, você que está aqui na periferia de São Paulo, pra falar pra juventude, pra falar pro povo brasileiro. Estamos aqui à disposição. Eu fico contente. A gente tem uns áudios aí de 75, 85, né? Que eles estão ali dos subterrâneos da ditadura, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho disso. A gente vai pontuar um pouco, eu acho importante a gente pontuar algumas coisas, porque as pessoas não sabem um pouco do passado, muitas vezes, né? E você trouxe essa denúncia aí muito bem, e eu sempre vejo você falando disso, e eu acho importante trazer também o pessoal que está acompanhando. Então, Ferreres, eu acho que nós estamos vivendo um momento político que é um retorno à ditadura, né? Não é a ditadura ainda, mas é um retorno a ela, né? Então, os personagens são os mesmos. Eu vou dar um exemplo pra você. O general Heleno é um trigolpista. Ele é golpista de 64, ele é golpista do general Frota, em 77, sobre o Geisel, que ele queria um regime mais fechado, ele queria matar todos os presos políticos. Naquele momento, eu era um preso político, inclusive, em setembro de 77. E ele é um golpista que foi pro Haiti matar a populaire, povão, entende? Na missão no Haiti. E hoje ele está lá do lado do Bolsonaro, ajudando no golpe. Então, essas figuras estão aí há muito tempo, né? E eu quero dizer a você o seguinte. Quem viveu o regime militar sabe que o fechamento político, né? Que era pra evitar um movimento trabalhador, um movimento por um projeto nacional de desenvolvimento, por democracia, etc. Foi um desastre de 21 anos, né? Sim. Com torturas, desaparecimentos, assassinatos políticos, censura, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Foi difícil aquela luta toda. E nós passamos por isso. Eu fui preso em 1977, passei seis anos na clandestinidade, resistindo à ditadura militar. E quero dizer a você assim, fui condenado a três anos de prisão, fui preso duas vezes. E na quinta-feira passada, só pra alimentar um fato recente, por incrível que pareça, na quinta-feira passada, o meu processo de anistia foi julgado junto com a presidente Dilma. Entende? E eu descobri lá que a comissão de anistia do Bolsonaro é uma comissão de tortura, não é de anistia. Então, quem eles colocaram lá? Quem são essas figuras? Tem um general chamado Rocha Paiva, que escreveu Loas, o maior torturador do Brasil, que é o Brilhante Ustra, que comandou o Dói Código. Sim, que também foi enaltecido pelo Bolsonaro nessa eleição. Exatamente, é um assassino profissional e tal, e elogiado pelo Bolsonaro. Um crápulo, um verme, porque pega pessoas que já estão amarradas pra bater. Essa é a verdade. É que ninguém fala que o cara é um verme, um crápula. Exatamente, é um assassino mesmo. Um assassino, ninguém fala. O cara fala, não, um torturador e tal. Esse aí da comissão de anistia, como é que ele vai me anistiar, anistiar a ex-presidente Dilma? Claro que não. De forma nenhuma. Em segundo lugar, entende? O presidente da comissão, presidente, era um sujeito que trabalhava no gabinete do Flávio Rachadinha. Nossa. O filho do Bolsonaro no Rio de Janeiro, corrupto, entendeu? E agora ele trabalha no gabinete do Bolsonaro. Então, eles trataram de pautar a anistia de propósito, pra poder vetar a anistia. E o sujeito que era o relator do meu processo, ele simplesmente teve a pachorra de declarar que eu não fui preso. Eu fui preso duas vezes. Tá em todos os jornais, tá na primeira auditoria da aeronáutica, tá na condenação, tá na própria anistia. Que eu fui condenado há três anos. Eu falei assim, não, esse nunca foi preso, ele não precisa ser anistiado. Então, é dessa gente que nós estamos falando. Essa dissimulação. Mas esses áudios de 75, 85, ele envolve almirantes e generais também, né? Tudo. Ali é um conjunto das forças armadas que se envolveram no golpe militar. Eu, por exemplo, fui julgado pela aeronáutica, tá? O exército era um centro de tortura, mas a marinha também era. A aeronáutica também. Eles tinham o serviço secreto, o CISO, o SENIMAR, entende? O CIEX. Todos eles trabalharam em prova. E tem ditador morrendo, outro dia morreu o Nilton Cruz, que foi o chefe do SNI, entende? E o cara que encobriu o atentado do Rio Centro, entende? Lá no Rio. Esses caras foram promovidos, Ferrez. Eles estavam com uma bomba para atingir 20 mil pessoas lá no Rio Centro, no Rio, que era um show com Chico Buarque de Holanda e tal. Estourou a bomba no colo deles, num carro Puma. Esse capitão conseguiu se salvar. Ele não chegou a pôr a bomba, né? Ele ficou no Sargento Rosário. Ele saiu todo com destino para fora, se salvou. E hoje ele é coronel aposentado. Ele foi promovido. Um terrorista promovido do Exército Brasileiro. Mas é que do lado deles não é terrorismo. Não é terrorismo. Matar o que eles consideram inimigo do Estado, né? Os socialistas, os comunistas, os pensantes, né? Aí a gente tem... Veja, quando você luta contra uma tirania, entendeu? Você está lutando pela liberdade. Eles deram um golpe de Estado. Eles destituíram o presidente constitucionalmente eleito, né? Então, isso é toda uma farsa. E quero dizer a você o seguinte. O Brasil foi o único país na América Latina que não puniu os torturadores. Na Argentina, no Chile, no Uruguai. Então, eles passaram todos pela cadeia ou prisão perpétua, como o general Videla, o Emílio Maceira. O Pinochet mesmo foi degradado. Então, houve toda uma recuperação de memória, justiça e verdade. E no Brasil eles estão aí, hoje, ameaçando o Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral e as próximas eleições. Então, nós temos que denunciar, porque o papel dessas figuras, como o Bolsonaro, era ir parar no Tribunal Penal Internacional. É isso que é o que deve acontecer, de verdade. E o Bolsonaro, ele está integrando os garimpos ilegais, né? Também. É uma coisa que você sempre denuncia também, né? Não, é isso mesmo. É, veja, o garimpo é algo assim... Se você pensar a Amazônia, por exemplo, e todas as terras indígenas, em particular, ele quer o garimpo nas terras indígenas, através, inclusive, desse projeto de lei 191, liberar o garimpo em terras indígenas. Isso aí é uma estupidez. É a PL191, né? Então, por exemplo, ali ele está falando do potássio, né? Não estou falando nem de ouro, que todo dia está na televisão. Potássio. Em terra indígena não tem nem 10% do potássio. O brasileiro está em Minas, está em outros estados. É que eles querem acabar com as terras indígenas. Então, esse é o alho. E mais, o potássio está a 1.700 metros de profundidade para você retirar. Então, é uma grande mentira isso aí, entende? O que eles querem mesmo é liberar as terras indígenas, porque eles querem integrar os indígenas como se fosse... Não tivesse a sua cultura, as suas tradições, a sua história. E são os povos originários brasileiros, que é uma grande riqueza. Na verdade, as terras indígenas são as terras mais protegidas do país, com as suas florestas e isso. São um grande ativo, ativo. É para você mostrar no exterior que o Brasil é um país que tem futuro, com a sua biodiversidade. Mas ninguém quer saber disso. Eu não quero saber. Eles querem passar de passar motosserra, ou é gado, ou é soja, ou é garimpo. Então, na questão do garimpo indígena, quando você vê aquelas cenas no Rio Madeira, ou então na terra Yanomami, é uma devastação, entende? Para quê? Para contrabandista, entende? Para meia dúzia de empresários, pilantras, entende? Fazer tráfico, entende? Então, aí, foi preso ontem aqui em São Paulo, em Sorocaba, 78 quilos de ouro, entende? Esse ouro vai para onde, né? Interessante, não é? Vai para onde esse ouro? Vai para onde, entende? Esse cara vai fazer joia na Itália. O ouro, na verdade, é ouro ilegal. Não pagou imposto e veio do Pará, ou de Mato Grosso, ou do Amazonas. Então, o que acontece é o seguinte. Pior de tudo, está sendo escoltado por PMs paulistas, por tenente coronel, que tem base no Palácio Bandeirantes, por incrível que pareça. Você vê como o negócio é lucrativo, como essa distribuição se dá. E até, colocando para você, teve um garimpo que a Polícia Federal tentou impedir, e que esse criminoso do ex-ministro Salles, do Meio Ambiente, pegou os garimpeiros criminosos, criminosos que estavam queimando alvos do Ibama, etc., botou num avião e levaram para o Palácio da Alvorada para conversar com eles, com dinheiro público. Não surpreende a gente, não é? E a questão do pacote do veneno? Sim. Ali, hoje, você está passando uma propaganda, Ferré, se você ver, tem a ministra Tereza Cristina, ela está lá, a ministra da Agricultura. Nós apelidamos ela de Musa do Veneno. Agora, ela é candidata a senadora lá em Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul, macho. Então, o que acontece? Eles passaram 3 mil produtos. 3 mil produtos. Em 3 anos, eles liberaram 3 mil agrotóxicos. O Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxicos. Significa envenenamento da população, contaminação de solo, contaminação da água e tal. Mas, aqui no Brasil, os agrotóxicos que já foram barrados na Europa, aqui tem livre trânsito. Entende? Porque os nossos ruralistas aqui fazem o que querem. Eles têm 250, 300 deputados lá no Congresso e a base bolsonarista é fundamental. E vota todo mundo junto. Ah, vota. E tem vota suprapartidariamente. Agora, deputado, eu queria saber assim, como a gente vai conversar com a população, de periférica principalmente, de periferia, para ela entender a questão, por exemplo, das emendas? Porque o pessoal hoje, para mim, é o partido que está mais próximo de falar a linguagem das pessoas. Antigamente era o PT e a gente tinha coligação com o PT. As pessoas de periferia, elas conseguiam ter acesso a deputados do PT, a senadores, até a presidente aí do país que era do PT. Isso mudou um pouco com o ganho do poder e aí isso foi para o pessoal. Então, a coligação que a gente tem, a maioria dos artistas, o pessoal que está na militância, tem coligação com o pessoal. Mas como fazer as pessoas entenderem essa questão da realização do orçamento das emendas, por exemplo, que é um assunto complicado e que a pessoa não entende no dia a dia dela? Vou te dar um exemplo. O cara aqui da família Leite, um dos Leite, que ninguém sabe mais quem é tanto Leite na vida, mas eles vão ganhando pelo sobrenome. Então, eles asfaltam a viela. Mas não é um trabalho de um deputado federal asfaltar uma viela. Entendeu? E aí vem a questão da emenda, que você tenta explicar para a população, você não tem que votar nesse cara porque ele pôs o asfalto. Aí o cara fala, mas ele pôs o asfalto e evitou de eu passar com a minha moto e sujar de barra, eu cair de madrugada, entendeu? De imundar a minha casa de lama. E eu acho muito complicado, sabe? O rumo que a política tomou, porque esse nó não faz o cara votar direito. Porque o Ivan Valente não vai fazer a viela. Ele não vai pôr iluminação no lugar que tem que pôr, porque não é a sua função. Entendeu? Então, como o cara entender que ele está votando deputado federal, deputado estadual, como ele entender a questão das emendas? Esse é um nó que a gente tem que desatar na cabeça das pessoas. De fato, Teres, essa questão é uma questão de difícil compreensão para a população. Você tem razão numa questão. Veja, a população é muito carente. Então, ela quer que o Estado chegue. Ela chegue como? Com tudo. Com saúde, com educação, com iluminação, com pavimentação, etc. Isso é o papel da prefeitura ou do Estado ou da União, dependendo da função que ela exerça. Então, na verdade, não deveria ter emendas individuais de parlamentares, seja municipais, estaduais ou federais. Você tinha que ter um orçamento. O que é um orçamento? Você tem uma arrecadação de impostos e você tem os gastos, que são obrigatórios, que é pagar o funcionalismo público, e depois os gastos de investimento e custeio. Então, os gastos que é você investir num plano. Eu tenho que expandir a oferta de ensino público. Então, eu preciso de mais dinheiro para a educação. Eu quero expandir o Sistema Único Universal de Saúde. Então, eu preciso abrir UBS, eu preciso abrir hospitais públicos, etc. Contratar novos profissionais de saúde e assim por diante. Ou então, um plano de pavimentação para as prefeituras, que o dinheiro é repartido. Você tem o dinheiro arrecadado na União dos Estados e do Município. O que ocorre? O que ocorre e sempre teve são emendas de três tipos. Tem as emendas individuais dos deputados, que viraram... Vou pegar os deputados, mas tem os estaduais, os vereadores também. Vou pegar os federais. Cada deputado tem um orçamento que nem devia ter, mas tem. Então, mas é unânime, que é 15 milhões de reais que ele pode aplicar. Eu, por exemplo, só mando emendas para a Universidade Pública, Institutos Federais de Ensino, hospitais públicos, entende? Ou então, algo que eu tenha um fiscalizador, um vereador de uma coisa, que fala assim, tem um projeto aqui de meio ambiente, um projeto urbanístico aqui e tal, que eu vou acompanhar e eu tenho confiança que ele fará isso. Agora, os deputados, a maioria, se ligam aos prefeitos. Então, quando ele se liga ao prefeito, o prefeito vai receber uma emenda para qualquer coisa, ou para comprar uma ambulância, ou para asfaltar uma rua e tal, vai chamar o deputado para inaugurar. Então, o prefeito... Nós tivemos agora a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Ih, rapaz, é uma festa, uma farra de prefeitos lá. Eu não recebo nenhum prefeito festa, nenhum, entendeu? Eu não devo aos prefeitos, meu voto é de opinião, eu faço política geral. Mas esses daí, eles se reelegem quando eles apresentam as emendas. Agora, neste governo, em particular, se criou um orçamento secreto. Então, só para você ter uma ideia... É que tudo é paralelo e secreto, né? Tudo é paralelo e secreto. Então, se criou, por exemplo, 9 bilhões de emendas são o que os 513 deputados e senadores gastam. Com emendas individuais, 15 milhões cada um. Só que o orçamento secreto é de 17 bilhões. E aí passa pela mão do Arthur Lira. Entende? Por isso que o Supremo Tribunal Federal mandou que fosse transparente. Até hoje, eles não apresentaram. porque o Arthur Lira manda 100 milhões só ele para a Arapiraca. Nossa. Em Alagoas. Entende? Para depois ele estar eleito. Não vai passar nunca. Mas nunca, nunca vai ser... Então, ele é capaz de distribuir para a base dele o Ciro Nogueira, o Valdemar Costa Neto que está por trás do PL, os deputados. Eles distribuem essas emendas para garantir o que? O Bolsonaro criou um orçamento secreto para blindar ele contra o impeachment, de um lado, e, de segundo, garantir a reeleição e as votações no Congresso. É uma base do Centrão cooptada. E a pessoa que não sabe o que é emenda, emenda é um dinheiro que vem que você não tem que fazer demonstrativo. O dinheiro é público. O dinheiro é público. Ele vai para cada deputado, certo? E ele não tem que prestar conta desse dinheiro. O cara pode fazer uma doação para um projeto, pode fazer um projeto cultural, pode dar para um hospital. E, dentro disso, a maioria do dinheiro é usado para beneficiar os próprios corrigionários ali do deputado, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, o cara não quer mandar para uma universidade pública porque esse dinheiro vai ser gerido pela reitoria da universidade que tem um plano de investimento, expansão de vaga, ele não vai conseguir capitalizar esse negócio. Então, ele prefere mandar para o prefeito, que o prefeito vai chamar ele para inaugurar a obrinha dele, ou a estátua, ou a ponte, ou a quadra de esporte e tal. E aí, eu falo, esse aqui é o cara que ajuda a cidade. Mas não devia ser assim, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, as emendas viraram a forma de reeleição, de um lado, de cooptação da base, ou seja, eles ganham essa base para votar qualquer porcaria, inclusive para evitar que um criminoso como o Bolsonaro não sofra um processo de impeachment e também garantir a reeleição deles. Então, é um processo de corrupção da política, disso que nós estamos falando. A gente também, indo para a mídia hegemônica que a gente tem, o Augusto Nunes, esses dias, ele desafiou o senhor lá, ele falou, o Ivan é valente só no nome e tal, e mandou uma resposta pelo que você tinha feito, uma crítica a ele. assim, você tem direito a tréplica, a responder de volta, ou você responde isso geralmente em uma mídia específica do pessoal, sua? Como funciona nesse caso? Não existe esse direito de resposta na mídia, porque eles dominam a mídia, a mídia é monopolizada no nosso país, então, seja ela Globo, seja Jovem Pan, se entende? Então, o que nós fazemos é um react, então a gente faz uma gravação, para eu reagir ao Bolsonaro, porque ele falou, porque eu não era, ele está, na verdade, acompanhando o Bolsonaro, como eles, eles indefiniram o meu pedido de anistia, ele falou assim, ah, Ivan não é valente, nunca foi democrata, lutou contra a ditadura, aí eu reagi e fiz um vídeo, entende? Que teve uma grande audiência, entende? Teve uma grande, mas foi a nossa própria rede que respondeu. A própria rede que foi. Nós não temos um dispositivo de imprensa que você possa rebater, ou pelo menos rapidamente, você teria que entrar com processo, difamação, bom, mas esse Augusto Nunes, a gente já sabe quem é, Que vai vir esgoto da boca dele, vai vir churume de lá, não tem como não vir ali, um cara que tentou agredir um cara por ser homossexual, um jornalista formidável como o Glenn, então, é um absurdo, inclusive o Glenn está na mesma plataforma que eu, é amigo de plataforma, ele está na Rumble também, onde ele achou um caminho para poder falar o que ele pensava, tal, agora eu também te vi num debate com o Kim Kataguini, não foi um debate, foi uma conversa ali com o jornalismo, tal, e ele falando que você atrasa o processo democrático, tal, e que não, mas é, é, é engraçado porque você estava atravancando o negócio porque é contra a defesa da minoria ali, e o cara querendo aprovar um negócio que foi aprovado no final, mas eu achei engraçado assim, a retórica dos caras, como eles são bons de argumento, dizer você atrasa o processo democrático, mas é claro, vocês estão cortando direitos das pessoas, né, então assim, eu não tenho direito de ir contra você, de contestar, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque essa molecada, eles são muito bons de argumento, cara, e o argumento passa em muitos lugares, assim, você vê que eles têm muito acesso, muita coisa, inclusive muitos pagos, né, muitos acelerados, que eles sabem usar as redes aí, impulsionamento, muita coisa. Essas figuras, como o Kim Kataguiri e tal, e alguns outros, os bolsonaristas, né, o Kim Kataguiri hoje, ele deu um giro, né, ele está contra o Bolsonaro, né, mas ele continua sendo um cara de extrema direita e ultra neoliberal, então um capitalista, etc. Ele cometeu um grave erro, né, ele fez a apologia do nazismo, sim, lá no... E aí a gente não perdoou, né, então a gente foi... Você estourou para cima. meu amigo, o negócio é o seguinte, entende, quem defende o partido nazista, existente nazista, é colaborador, faz apologia do nazismo, porque até na Alemanha é proibido, qualquer lugar do mundo é proibido, símbolo nazista, partido nazista, ele cometeu um grave erro, ele está me processando agora, veja, por calúnia, e por uma coincidência... É, mas é um método que o partido dele adotou para poder tentar se blindar. Não, mas ele dançou nisso aí, porque agora ele assumiu a comissão de educação da Câmara, que ele é da União Brasil agora, porque o MBL não é partido, o MBL... O MBL é uma ganda. Mas o MBL, você viu como acabou, uma mãe falei, e ele com o nazismo, e uma mãe falei com o negócio da Ucrânia. Com o Renan junto ainda, fazendo turismo sexual. Exatamente. Que não é turismo sexual, ele falou que não é. Ele mesmo falou no áudio que o cara fazia a turnê das blondes lá, e no final ele falou que não foi turismo. Porque ele foi incompetente até para concluir o turismo sexual dele. Foi. Até nisso, elas eram pobres, elas eram mais fáceis, nem isso ele conseguiu. Eles destruíram, eles mesmo se autodestruíram em termos de MBL. Mas o Kim era aquele cara que ia no discurso na Paulista e falava assim, eu quero dar um tiro na cabeça do petista. Falava isso aqui, explicitamente. Entende? Eu coloquei isso para ele. Quando ele tomou posse da Comissão de Educação, falou assim, eu não vou votar em você, eu e o deputado Glauber do PSOL também, não vou votar em você porque você defendeu o partido nazista, entendeu? Você não está perdoado. Ele sabe que ele não respondeu, né? Ele falou, agora eu sou presidente da Comissão, não posso responder. Mas são figuras como essas coisas que a vida vai ensinar, entende, Ferreira? Ou não, né? Tem caras que são irreversíveis, mas esses caras... Porque crápulas também envelhecem, né? É, envelhecem. Esse mamãe falei, por exemplo. Eu vou te falar, esse sujeito, eu fiz um debate com ele na UOL quando ele tentou dar aquele giro que ele queria fazer uma manifestação na Paulista paralela àquelas manifestações. Então, como eu era o único que era contra fazer uma manifestação, eu fui ouvido lá, junto com o presidente do Partido Novo, não sei o quê, e eu falei para ele, você não merece, sabe por quê? Você é de horda fascista. Lá na campanha de 2018, eles pegaram as bandeiras e tentaram derrubar uma banca nossa de campanha em Santo André. Eles invadiram a banca, agrediram, como horda fascista. Então, eu falei assim, você não merece, entendeu? Você vai ter que pagar uma penitência de não sei quantos anos, mas esse não tem jeito, não. Eu acho que ele pagou, agora perdeu o mandato. Perdeu a moral, o mandato. E assim, não precisa concordar comigo, de jeito nenhum, para não se complicar, mas eu acho, eu sempre achei, tem um ano atrás que eu fiz um vídeo falando que o mamãe falei tinha que tomar um belo muro na cara, porque ele vai enfrentando os outros, ele vai para cima das pessoas, ele vai com ignorância, ele objetifica a discussão, sabe? Ele vai para o pessoal, ele usa o método lá do falecido lá, que é o guru do Bolsonaro lá. Então assim, ele é um cara que, faltou alguém chegar e falar assim, ó, isso aqui é um muro de esquerda, pau. Aí ele dá uma sentida, porque é um cara que vai, ele vai além dos limites. O cara aí fantasiado de vagina, velho, numa manifestação feminista, sabe assim, dentro de um colégio, de uma coisa organizada. Então assim, ele, só que a justiça divina ela não falha, né velho? Tipo assim, é cármico o negócio, ele mesmo, ele mesmo se matou, né mano? Tem até o melhor posicionamento que eu vi na internet, comentário, que a internet tem hora que ela é horrível, mas tem hora que ela é muito inteligente. Um cara pôs um comentário assim, Tomou-se cuta, Tomou-se cuta, aquele veneno, o cara pôs um assim, ele pôs assim, esse foi a incrível história do homem que foi pra guerra, não deu um tiro, mas morreu sem dar um tiro e sem levar. O cara fala assim, morreu na guerra sem dar um tiro e sem levar. Então assim, é um comentário brilhante, né cara? E de vez em quando a gente tem que rir dessas desgraças desses caras, porque esses caras também prejudicaram, eles arrastaram voto pra esse bolsonarento, eles arrastaram voto pra esses caras. Eu não queria de meu voto, Ferreira. É, eles trouxeram essa campanha do ódio de rasgar a placa da Marielle, eles foram os caras que trouxeram tudo. Tem um vídeo do Renan, do MBL, junto com eles, tudo gritando numa manifestação lá, perto de um bar, um encontro deles, e eles falam assim, quem não beber cerveja hoje depois está convidado a estrupar a tal pessoa, que é uma menina que estava com eles lá. Tem um vídeo desse na internet. Então assim, é o pior tipo de ser humano esses caras, entendeu? E eles são, eram títulos como a promessa, né? Era quase uns Beatles da política, né? E foi que essa figura teve quase 10% de votos pra prefeito. Isso que é aterrorizante, é aterrorizante. Porque essa questão, para a gente voltar, a gravidade, você tem razão, ele se autodestruiu e dane-se, entende? Mas a gravidade da situação está em que um Bolsonaro foi eleito pelo voto. A gravidade da situação está em que essas figuras execráveis têm 500 mil votos, entende? Sim. Falando coisas que são o intestino da sociedade. É intolerância, é ódio, é machismo, é homofobia, é racismo e tal. Só desconstrução. Só desconstrução. Então, isso tem audiência. E é uma coisa aí sim pra gente pensar como é que nós vamos agregar na sociedade pessoas, sejam eles aí com maiores posses, sejam do povo, do povão mesmo, às vezes, que carrega o preconceito, que é alvo fácil do preconceito. que se identifica ali, às vezes, na pauta da política pública, da violência, às vezes, está violento assim mesmo. Isso aí chama, na verdade, a captação do ressentimento. A ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha, ela capta esse sentimento. A Alemanha derrotada na guerra, com a situação de crise profunda, aparece uma figura como o Hitler. que aponta a culpa e direciona. O messianismo e tal, e o discurso simplista, deixa que eu faço, tal, e depois eles vão se impondo, e aí sim, os que corroboram com isso, que é o que o Centrão está fazendo agora, entende? Que o PSDB fez, porque eu quero dizer, o Aécio é o principal responsável por essa ascensão, questionamento das eleições lá em 2016, essas coisas todas, eles que eram democratas, entre aspas, são responsáveis e continuam votando com o Bolsonaro lá na Câmara, dos deputados. Então, essas pessoas se associam, entende? E criam essa degradação política e moral que nós vamos ter que responder, reconstruir propostas e ideias no Brasil, não é, Félix? Será que dá? Dá. Será que dá tempo? Será que dá... Será que a gente tem ânimo para fazer isso perante toda... A gente também perdeu um pouco dessa narrativa da mídia, eu acho que também teve uma ausência do PT de ser safo, de investir na própria mídia, eu sempre critico isso, porque eu fiz parte da cara dos amigos dez anos, eu vi o PT não presente lá quando a revista estava acabando, sabe? Então, assim, a gente ajudou a eleger o presidente, ajudou a eleger quem tinha que ajudar, a revista sempre foi muito neutra nessas questões, mas sempre abordou uma questão de esquerda e foi jogada aos léus, assim como o Retrato do Brasil, assim como a revista do Brasil, assim como todos os meios que são mais democráticos e falam da esquerda, também foram renegadas, rádios também foram abandonadas, muitas pessoas que tinham rádios alternativas, rádio comunitária, então, assim, o partido pagou um preço alto, foi lá investir na Veja, foi investir na... Estava sempre tentando aparecer um pouquinho na Globo, num negócio e no outro, eu acho que isso foi um grande mal, porque quando você vai dar uma resposta dessa que nem você deu, você não tem um meio de comunicação para poder... Não tem uma potência, né? Você tem ali uma TV 247, uma coisa menor que está lutando, está fazendo a coisa, mas que também tem ali um envolvimento mais partidário, que às vezes não vai falar do Ciro, não vai falar do PSOL, não vai falar das outras lutas, sabe? Fica mais focado na coisa do PT também. E você está levantando uma questão, eu quero dizer para você que foi um dos motivos principais de a gente ter saído do PT, em 2004, 2005. Porque a nossa divergência, ela foi programática, ela foi ética, de outro lado. Com financiamento privado, que deu uma degradada geral no PT, que depois culminou com esse carimbo que eles ganharam no período. Claro que exacerbada pela burguesia brasileira, pela mídia brasileira, etc. Mas o ministro, o Paulo Bernardo, por exemplo, foi ministro das comunicações, o próprio Zé Disseu, e tal, eles criaram essa ilusão que era possível você só ter uma mídia, a grande mídia, a grande liberdade de imprensa. Nós não vamos intervir na imprensa, agora a liberdade de manifestação, de expressão, e você democratizar meios de comunicação é uma coisa necessária. Eu até entrei com um projeto na época, baseado na legislação americana, que é você não poder ter monopólio. Quem tem TV não podia ter rádio e empresa jornalística ao mesmo tempo. de grande empresa. E ter cargo público, por exemplo? Por exemplo, também, isso já existe, até pode ter rádio, eles burlam porque eles colocam o teste de ferro, dono de rádio, essas coisas. Mas nos Estados Unidos, você não tem uma rede que nem a Globo, que tem o maior sistema nacional de televisão, rádio Globo, CBN, e a editora Globo, que é a maior. Então você tem um monopólio. E as outras rádios que retransmitem também, a mesma notícia, como a Helters, faz a notícia central e solta aquilo para todo mundo. Solta aquilo, vira uma verdade. É claro que hoje a Globo tem as contradições dela com o Bolsonaro, mas não na política econômica. Política econômica é Paulo Guedes, é privatização, vamos privatizar a Petrobras, é a Eletrobras, aí é tudo igual. Entendeu? Claro que eles não são favoráveis a destruir a Amazônia, etc. Mas não dão uma palavra para a esquerda. Não dão. A gente tem vetado na Globo. Entende? Então, essas questões, porque lá só fala quem fala em liberalismo. Em liberalismo. Então, eu acho que o PT errou bastante. É uma coisa sensível, entende? Mas é uma coisa que tem que avançar. Tem que falar, né? Porque a gente também, fazendo essa revisão dos erros, que a gente vai acertar no futuro. Agora, se também, outra questão que eu sempre falo, os caras falam, 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 mas vão lá fortalecer o inimigo. Vai aparecer no Reinaldo Azevedo, que é o cara que ajudou a ferrar boa parte do PT. Não, vamos dar uma exclusiva para o cara. Aí tem os meios de comunicação da Quebrada, dos lugares, que estão tentando uma palavra com o cara, não tem palavra com o cara. Nem com o vice do cara, nem com o vice do vice, nem com ninguém. Fica difícil, deputado, quando a gente não tem com quem dialogar também. Porque você está numa guerra e você não tem frontman da guerra. Você está no tanque, ali o que não tem piloto. Sabe? Não, eu diria que a mídia popular e o que você tem de penetração, que passa pela periferia, que passa pelo povão, etc., devia ser supervalorizado, minha opinião. Entende? Porque a grande mídia, ela vai tratar das grandes questões que interessam à manutenção do capital. Isso aí não tem a menor dúvida, entende? E os valores estão em disputa. Mas, se você pegar a unanimidade da mídia, pega uma reforma da Previdência, por exemplo. É unânime na mídia, entende? É unânime. Pega a reforma administrativa. Todos eles são favoráveis à reforma administrativa. Está na cara. Não tem ninguém que vai falar contra. Então, você rema contra a corrente direto, entende? Então, é preciso criar, entende? uma informação alternativa e que você possa disputar. Aí, sim, entra essa palavra que, quando a gente falava desses meninos internéticos e que tiveram 500 mil votos, esses fascistas, entendeu? Eles criaram narrativas. Eles criaram narrativas. Criam a narrativa deles. É preciso uma disputa de narrativa com consistência política. E é interessante porque você vê mesmo a curva. No começo do ano, os caras já começaram a plantar que as pesquisas não eram tão confiáveis. Agora, já estão falando que o Bolsonaro está na frente nas pesquisas. Vida e mexe, eles ficam soltando essas notas mentirosas. O Bolsonaro está com 36, o Lula está com 35. E aí, vão tapeando as pessoas. Você falou da questão da mídia também e da questão do engajamento, eu queria falar. Porque, assim, às vezes, a gente tem menos números mas a gente tem mais engajamento. Então, por exemplo, você dá uma entrevista num lugar X, um cara que está disputando para a deputada. Ele fala, não, eu vou falar com a Jovem Pan. Beleza. Ele vai falar para 100 mil mentes mortas que estão ali. 90 mil mentes mortas já estão votando no mesmo cara e vão eternizar o fascismo lá. No nosso caso, não. A gente abrange 3, 4, 5 mil pessoas, mas é um professor em Porto Alegre que está lá e fala, pô, se o cara está com bolos, eu vou fazer aqui também. Se o bolos for para presidente, eu também vou com bolos. Aí o outro cara que está em Porto Alegre fala isso, o cara em Mato Grosso fala isso, o cara em Minas. Então, nós somos multiplicantes. Não é a mesma questão. Então, esse trabalho que é feito de base, que é chamado de base, que o PT soube fazer, vocês souberam fazer brilhantemente no começo. Esse trabalho depois se perdeu um pouco. E aí esse trabalho, ele vira o WhatsApp, ele vira o TikTok, ele vira tudo isso dos caras de direita. É isso que parece que ninguém acordou do lado da esquerda ainda. Sabe, juntaram, o PT juntou recentemente o Carlito, juntou todo mundo lá, o Carlito Neto, vários caras de canais importantes. E aí o Lula discursou. E depois ele deixou cada um fazer uma pergunta. Você entendeu? Ele tinha que ir lá para ouvir a molecada, velho. Os caras estão dominando a internet, tem 50, 60 mil views que cada vídeo o cara faz. Você vai lá falar? Você vai lá ouvir. Entendeu? Então, tem que voltar para isso, tem que voltar para ouvir, porque, não sei se dá mais tempo na campanha agora, mas o pessoal também. O pessoal, por exemplo, tem os mandatos coletivos, tem muitos acertos. Eu vou na reunião do pessoal e eu vejo gente de todo jeito, eu vejo gente de todas as cores, de todas as etnias, é bonito de ver. Então você vê que vocês estão num caminho bem mais positivo. Eu já fui em discussão feminista no pessoal, que as meninas estavam quebrando o pau lá para ver como ia ser o negócio de organizar direito. Entendeu? E vocês estavam lá escutando. Isso é um avanço importante, a pessoa chega ao momento e fala, não, vamos entender um novo momento. Eu acho que, se auscultar dos movimentos legítimos que vêm de baixo, seja movimentos sociais, populares, feministas, antirracistas e tal, e os movimentos culturais também, e o domínio dessa nova tecnologia, eu acho que, eu diria que a gente está atrás da direita nessa questão. Entende? É constatável. A gente não observou o fenômeno que eles foram transformando desde 2013, a hegemonia da direita, eles fizeram o bolsonarismo. Ferrez, eu vou dizer para você, eu conheço o Bolsonaro, eu tive 20 anos, eu tenho 20 anos de mandato, eu conheço o Bolsonaro, ele só fala abobrinha, e aquilo que a gente já sabe, defende a tortura, papai e tal. Um dia eu me surpreendi, quando eu estava no aeroporto de Congonhas, entendeu? Eu estava comigo, eu ia pegar o voo para São Paulo, o Bolsonaro saindo na frente, um bando de garoto de 15, 16 anos, atrás dele, gritando mito. Às 8 horas da manhã, no aeroporto de Congonhas, eu falei, que fenômeno é esse, gente? De onde saiu isso? É tudo subterrâneo ali, entendeu? E você quer que eu te fale também de onde sai? Sai dos games. Exato. Plataformas de games que o cara está lá orientando a molecada a jogar e fala, olha aí, lacrou, por isso que é mito, é Bolsonaro, o cara fala durante o jogo. E você nem entende. Você nem está vendo, a esquerda nem está vendo, os caras nem sabem o que está acontecendo. Eles dominaram isso aí. Quem trouxe para cá essa tecnologia, esse massacre da fake news e tal, foi o Steve Bannon, que era o grande mentor da campanha do Trump nos Estados Unidos, que era Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro teve 80 mil votos num partido evangélico no primeiro mandato. Entende? Ele era filhotinho do Bolsonaro, andava atrás, só repetia, que nem um papagaio e tal. Mas, de repente, esse cara vira, quer ser um embaixador nos Estados Unidos, um embaixador da extrema direita mundial e tal. Não, isso aí teve todo um acompanhamento de gente especializada em mídia. Quando você vê esse Alain Santos, essas figuras que são foragidas da justiça, bandoleiros, entende? São figuras que foram preparadas de fora para criar narrativas, entendeu? Para arrastar milhões. Eu acho que a esquerda nessa questão, e aí eu me incluo também, viu, Ferreira, porque também nós estamos na estrada há muito tempo, mas eu acho que a nossa juventude que opera meios de comunicação, que opera redes, etc., e os partidos políticos, eles precisam dar muita atenção para essa questão. Precisa, né? Quando a gente vai num primeiro de maio, como eu fui agora, aí no domingo passado, é que a gente vê o seguinte, está faltando muito mais energia, que a indignação com o bolsonarista, com a destruição bolsonarista, devia ter milhões na rua. Devia ter. Entende? E não gente gritando o nome dele, né? Agora, também, esse governo, ele não fornece informações de nada, né? E, principalmente, da Previdência, né? Como que uma mulher vai se aposentar com 40 anos de serviço, um homem vai se aposentar também com isso, tendo um país aí de desinformalidade, de desemprego, né? Eu já vi você abordando isso muito no seu canal, inclusive, eu vou recomendar o canal do deputado Ivan Valente, procura no YouTube lá, que é um canal que tem pouca visualização, é uma vergonha vocês não estarem nesse canal. Eu vou fazer uma campanha para o pessoal aí ver o que você fala, porque a gente aprende muito quando você fala. Agora vai, Ferrer. Não, tem que ir, tem que ir, porque é uma vergonha. Um canal, a gente vê tanta besteira com visualização e você está sempre lá na luta direta, eu já vi que cada treta soa falando dos PM, brigando com os caras de milícia, entendeu? Mas eu queria saber dessa coisa da informalidade, desemprego e essa aposentadoria que não para de aumentar, cara. Não, veja, essa questão, nós, na verdade, estamos encaminhando, eles querem encaminhar para o fim do mundo do trabalho, entendeu? O mundo do trabalho. Então, essa ideia de você trabalhar, o trabalhador que tinha um emprego fixo, que tinha uma carreira dentro de uma empresa e etc., eles querem acabar. Eu estou falando isso porque você trouxe até um galo aqui, né? Eu aprovei no ano passado, na pandemia, em novembro do ano passado, um projeto de lei que demorou um ano e meio, Ferréis, para ser aprovado na pandemia, ele era voltado para a pandemia, não para a relação de trabalho, dando algumas garantias para os entregadores de aplicativo, entende? Que é seguro COVID, seguro acidente, direito de alimentação e você impedir o cancelamento pelos iFoods da vida. De qualquer cara, o cara é cancelado e nunca mais ele trabalha. É que nem ele, ele foi banido. É um monopólio. Nós conseguimos isso e até uma multa, entendeu? De cinco mil reais por cada infração. Eles ficaram muito putos e tal, mas demorou um ano e meio porque o Partido Novo, que é ultraliberal, que não tem que ter Estado, ficava embarreirando o projeto. Só que a pandemia começa a refluir que o projeto é aprovado e etc. E aí você percebe que na cabeça do próprio trabalhador de aplicativo, o motoqueiro, o cara de bicicleta, às vezes, tem uma disputa de narrativa, que é a seguinte, eu sou empreendedor, empreendedor que trabalha 16 horas, eu tenho liberdade para ir para casa, porque ele não vai para casa, porque ele não está ganhando nada, entende? E acidente, assim mesmo, tem uma narrativa que diz, não tem que ter direito trabalhista, não tem que ter direito previdenciário, você está entendendo? Isso aí é uma guerra que o capitalismo está travando no sentido de descaracterizar o mundo do trabalho, entende? E achar que o trabalho intermitente, como estava na reforma trabalhista, etc. Eu tenho liberdade para ser chamado a qualquer momento, então você não tem férias, você não tem 10 terceiros, você não tem nada. É destruição de todo lado, não é, deputado? Exatamente. Reconhecimento de classe, não tem, o cara passando dificuldade, ele quer ser legitimado por alguma coisa, então o cara mete uma jaqueta no cara, dá um crachá, o cara fala, mano, eu sou alguma coisa. Exato. O que as igrejas evangélicas fazem também, mete uma camiseta branca no cara, ele dá um jornal para ele distribuir, ele está representando o cara mais foda que ele pode andar junto que é Jesus. Então, sabe assim, se dá o poder, eles pegam o cara aqui desempregado, se ferindo, mete na porta de um prédio, mete um terno social nele, ele é o cara que segura o prédio. e o que você está falando mostra o seguinte, como é que a situação se complexificou e você tem que ter respostas para essas questões, porque ao mesmo tempo que você tem um empobrecimento da população, entende, você tem, na verdade, uma perda de substância da capacidade até ascensional dentro da sociedade. e até da inteligência. Isso. Porque tudo vem também com alimentação, com o que a mídia traz, com o que o cara tem acesso, com o excesso de bebida, porque bebida aqui proliferou, o cara tem bebida e tudo. Você sai daqui, você tromba de frente com a Dega, que agora chama Dega. É um espaço lounge que chama Dega, agora não é bar mais. Então, é de noite bebendo, porque no desespero as pessoas vão para a bebida, vão para as drogas também. Exatamente. Você tem que resgatar, digamos assim, a esperança e um projeto de nação. Isso continua sendo uma meta, você está entendendo? Construir um projeto de nação onde há geração de emprego e renda e onde você tenha uma educação pública de qualidade para você qualificar o sujeito para que ele não dependa. Ah, porque nós temos hoje automação, nós temos informatização, isso é muito bom. Palmas para isso aí. Dane-se que tem um montão de gente que vai sendo desempregada, seja pela máquina no campo, seja pela automação aqui na cidade. não, você tem que qualificar esses caras, então, escola técnica e tal, mas você não gera isso na quantidade. Então, vai todo mundo para o serviço, que é isso aí, todo mundo fugiu para o Uber, fugiu para o aplicativo e etc., mas ganhando muito pouco. E cada vez eles colocam um tiro e torce. e ainda disputando narrativa, que é o que a gente estava falando, eu sou microempreendedor individual, sou MEI. É, porque você manda um cara daqui para Santo Amaro, nós estamos aqui no Capão Redondo, no centro do Capão Redondo, no Jardim de Angadeiro. Aí a gente manda o cara para Santo Amaro de Uber, são, sei lá, 10, 15 quilômetros para Santo Amaro, eu acho. O cara vai ganhar R$30,00, R$30,00, gasolina R$7,00 e pouco. O que sobra para o cara pagando 25% para o Uber? É uma ilusão que o cara está tendo de trabalho, porque ele vai ter que trocar um pneu daquele carro um dia, vai quebrar o câmbio, vai não sei o que, da vela, da suspeição, e aí o cara não ganhou nada, velho. Sabe, é uma ilusão, é postegar, é o trabalho de cauda longa. Lá na frente, o cara vê que não valeu a pena, sabe assim? Não, e você vai vendo, até eu pegava, outro dia eu vi uma reportagem que falava o seguinte, que tinha 600 táxis esperando ser chamado pelo Uber de Guarulhos em determinado momento, 600 na fila. Então ele desembarca 100, o carro fica ali, entendeu, rodando o dia todo esperando. Acabou, isso foi no começo, no começo eles criaram muita ilusão, entende, de que isso resolveria e tal. Agora não, eu acho que, aí é que tá a questão, aí inclusive o debate que nós temos que fazer na campanha do Lula, como é que nós vamos enfrentar, por exemplo, o Bolsonaro, todo dia ele cria um desvio de foco. Sim. Então ele fala, ah, é o Daniel Silveira, o campeão da democracia, esse bandido delinquente, é um delinquente. É um delinquente, é um vagabundo, é um vagabundo, o cara que rasga uma placa da mulher que foi assassinado é um vagabundo. Eu era do Conselho de Ética, nós condenamos ele lá há 10 meses de suspensão, na verdade condenamos, o meu voto foi pela perda de mandato, mas mesmo os caras medianos, sem trânsito, ah, isso exagerou e tal, blá blá blá, e o que acontece? Essa figura, ele chegou a falar uma frase, não sei se a teve, além dele xingar os ministros do Supremo, ele falou assim, eu quero bater esse faquim com um gato morto, entendeu? Até ele ir para o lixo. Deputado, ele parou um carro dele uma vez, ele puxou uma pistola e falou, isso aqui é para atirar na cabeça de esquerdista. Exatamente. Isso gravado no vlog do cara, ele põe, entendeu? E sabe qual é essa linguagem? É linguagem de porão de delegação, de polícia. É para torturar preso. Que é de onde ele veio. O cara conhece exatamente, é da origem dele. Então, essa figura execrável está no centro político do noticiário. Isso desvia o foco da caristia, da inflação, do desemprego, e etc. Ou então, a unha eletrônica não funciona, vai todo mundo atrás da unha eletrônica. Agora sim, o FBI, pelo amor de Deus. Isso é louco. Até cita a nosso favor. Até cita a nosso favor, já está estranho. Agora, vocês vão apoiar o Lula. Certo? E aí, é Lula mesmo para esse ano? A gente não tem outra alternativa. A gente tem que esquecer o negócio do Alckmin, porque nesse momento que a gente está passando um perigo até de perder a democracia, de perder o... E aí, as pessoas também não entendem. Porque é legal a gente falar disso. As pessoas que estão nas suas casas, elas não entendem. Ou está no barraco, ou está na casa de classe média, não interessa. Elas têm que entender o seguinte, que depois que o último elo, que é o STF, e o STF... E o TSE também, que são os últimos eros de liberdade que a gente tem, depois que isso se romper, não tem meio acordo. O cara vai mandar matar quem fala diferente dele, o cara vai empregar a gente da milícia oficialmente, e aí vai mandar o PM bater na sua porta, que é onde vai chegar isso aí. O PM vai bater na sua porta, porque sabendo que você é de esquerda. Então, sai vagabundo, vai para Cuba, vai para a rua, e estamos desapropriando você aqui. É o que vai acontecer se esse governo tomar corpo, né? Então, isso fez vocês acreditarem na proposta do Lula e encabeçar isso? É, já... Aí é uma questão... O Lula esteve lá na nossa convenção, no sábado passado, e foi um ambiente muito bom. O Lula se sentiu muito em casa, porque ali era o verdadeiro PT. Ele se sentiu super animado, tanto que ele falou 50 minutos, Ferreira. Caramba, entendeu? Porque era o momento seguinte. Nós temos um montão de críticas ao Lula e ao PT. Nós saímos do PT. Mas, veja, nós lançamos candidatos quatro vezes. Heloísa Helena, Plínio de Arruda Sampaio, Luciana Genro, e o Boulos aí na última, né? E a gente sempre falou, nós precisamos ter um programa, um projeto próprio, construir uma visão de poder diferenciada, etc. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Bolsonaro é outra coisa. Mudou a conjuntura. Ou seja, este é o governo da destruição. Então, é destruição do quê? É destruição da vida, na Covid, você vê. É a destruição das instituições democráticas. Então, ele está corroendo todo o sistema de fiscalização e controle. E as bases da democracia, ele está corroendo todos os direitos sociais, trabalhistas e etc. Tirando a aposentadoria do Lula. A aposentadoria dos outros, a reforma trabalhista, a reforma administrativa que ele não conseguiu fazer porque teve resistência nesse ano. Então, o que o Bolsonaro representa? Destruição. Eu até lancei, lá no debate com o Lula, o pessoal, o seguinte, o Juscelino tinha um mote de campanha, você se lembra? Era assim, 50 anos em 5. O Brasil vai se desenvolver 50 anos em 5. Bolsonaro, se ganhar de novo, é destruir 40 anos em 4. Aí não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Porque se ele se legitimar pelas urnas, só quem não está entendendo o que está correndo por baixo, e isso que você falou é importante, que é o problema da milícia. Eles empoderaram o guarda da esquina, entende? O ressentido. É aquelas hortas fascistas. O borrachiro que estava de mal do mundo, o motorista que foi assaltado e ficou magoado com o ex da vida. Essa figura, que é proletária, inclusive, e é capaz de fazer aquilo. Como o racismo nos Estados Unidos. Se você pegar o Mississippi em Chamas, aquele filme, você vai ver que o racista que matava os negros, etc., era o costureiro o borracheiro, o cara da oficina, ele não era o... Tanto que eles se encontravam nessas oficinas. Exatamente. Nos mercadinhos. E se julgavam superiores a todos. E esses caras também, eles ganharam uma narrativa, entende? Que precisa livrar o Brasil desses comunistas, sei lá, que ele nem sabe o que é, nunca viu, entendeu? E o Bolsonaro virou esse grito. Esse grito. Esse grito, porque eu tava numa manifestação agora que teve ali, o pessoal procurando os direitos deles aqui de Tapcirica, então saíram ali em volta da prefeitura, reivindicando a melhoria salarial, o ticket que é baixo, os servidores públicos de Tapcirica. E eu tava ali na hora também, participei da passeata com eles, e aí um cara que eu conheço do lado da borracharia, gente boa também, começou a gritar, é, vagabundos, Bolsonaro, Bolsonaro. Então ele virou esse grito de ódio. Quando o cara matou aquela trans e ele arrancou o coração dela lá, o cara gritou Bolsonaro. Quando os caras mataram a outra trans aqui do lado da Vila Madalena, os caras, as pessoas em volta gritaram Bolsonaro. É um grito maldito, por isso que eu chamo Bolsonaro-rento, que é de Nazarendo, sabe? O Vanessi, que pôs esse apelido, o Vanessi do Cordel. Ele falou, é Bolsonaro-rento, é, porque é um negócio, né, de miséria mesmo, de ingratidão, de destruição, né? Agora, assim, nós vamos mudar isso, deputado? Vamos. Porque eu acho que em política e na vida, a gente tem que entender o seguinte, nós vivemos um processo sempre de dominação de classes, tem uma classe dominante que controla, que no Brasil, Ferréis, se você pegar a história do Brasil, ela é a história das transições por cima. Você nunca teve um processo de culptura no nosso país. Em 1822, o príncipe falou, eu fico, o dia do fico e tal, ele mesmo virou o príncipe herdeiro. Então, você não teve luta de libertação. Se você pegar qualquer país latino-americano, Bolívar, São Martim, O'Higgins, no Chile, etc., lá teve luta de libertação de sete anos, de dez anos, etc. Chegou na República, foi a mesma coisa, foi um golpe de Estado, entende? Contra a monarquia e tal. E em 1930, quando se tentou uma virada para a industrialização, entende? Também foi uma transição por cima, acordada, com a burguesia, como em 1932, aqui na Revolução, em 1964, quando houve a primeira sublevação mais popular, eles deram um golpe de Estado. Deram um golpe de Estado antes de se concluir. Em 1989, quando eles perceberam que o Lula, que era um líder popular, tinha emergido fora do controle deles, eles botaram o colo e a Globo entrou de sola para impedir. E depois eles foram tentando costurar, entendeu? O Lula não pode, mas o Lula... Agora o negócio do Lula, não é medo que o Lula faça socialismo na economia, não. É ressentimento pela Comissão da Verdade, esses milicos e tal. Mas é transição por cima. Agora, veja, a vida continua. As condições de vida e trabalho da classe trabalhadora no Brasil é a exclusão social que nós vivemos aqui. Mas quem manda deputado de verdade é os banqueiros. Vamos falar a verdade. Não, é o capital financeiro e é o agronegócio e o sorvador. Isso não vai mudar nunca. Pode ser, qualquer presidente que entrar, se for o Lula ou se for o outro, é que o outro é pior mil vezes, não tem como comparar, não dá para pôr na mesma balança. É essa a questão. Mas o alinhamento já está feito ali. O que você está falando é que a hegemonia do capital é muito forte. É muito forte. É isso que você está falando. O agronegócio é a mesma coisa. Sim. Então, aqui não teve reforma agrária no Brasil. É um país da América Latina que não teve reforma agrária. O MST está aí ainda, entendeu? Está lutando, já foi para a agroecologia, porque eles dominaram, entende? Agora, tem uma coisa, eles não resolvem os problemas estruturais do Brasil. Está aí. Se você pegar a pandemia, entende? Esses dois anos que esses estudantes do Brasil ficaram fora da escola é um retardamento brutal. É isso. Vamos sentir lá ainda à frente. Vamos sentir lá na 10 anos, entendeu? Na hora que você for passar no médico, o médico soube o que você tem. Esses dois anos aí da pandemia, que ele se formou. É isso aí, entendeu? Então, o problema é o seguinte, eles conseguiram melhorar a condição? Não, porque o modelo é excludente. Então, ele está sempre excludente. Então, acho que a gente tem que ter um lado que é o seguinte, é possível melhorar o Brasil, é possível construir uma sociedade mais justa, igualitária, um país soberano e tal, e você ir trabalhando essa ideia. A questão mundial de um projeto socialista e tal, nós vamos resolver num processo. num processo. Nós não podemos resolver agora. O que nós temos primeiro agora é tirar o genocida de lá. Ou seja, tirar a caneta da mão dele em primeiro lugar. Sim, concordo. Concordo com você também. Ah, o Alckmin, como é que fica? E tal. É o seguinte, o Alckmin, nós fomos contra, independente do pessoal, o Alckmin não seria visto de jeito nenhum. É um privatizador, tucanato. Mas o problema é o seguinte, isso aí é pequeno diante da derrota do Bolsonaro nesse momento. Não, e o Jatair falou um negócio legal pra mim, que ele vai ser candidato a deputado também, é um amigo nosso aqui da vizinhança, e ele falou um negócio legal, ele falou, não, quem veio pro negócio foi o Alckmin, ele que vai ter que cantar o hino socialista, ele cantou mesmo, ele que vai ter que, é, porque ele que veio pra campanha do Lula. A gente também, às vezes, tá falando muito de empoderamento desse cara, ele tava aí ferrado, derrotado, ia participar de nada. Ele tava dando uma aulinha de acupuntura lá no programa da TV Gazeta, que tinha zero, cara, ele vai acompanhar o bonde. É claro que ele, como vice-presidente, pode ter qualquer tipo de coisa amanhã, entende? Ele tá num cargo estratégico e tal. Mas que também não é ruim, vamos falar a verdade, perante CT Dória, CT, o Bolsonaro não fala, mas CT Dória, o Alckmin é menos ruim do que o Dória, pra governar um país. Essa questão, a gente nem deve pensar que ele pode, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que puder ser feito pra derrotar o bolsonarismo nesse momento e reconstruir o país, deve ser feito, entende? É claro que você, nós do PSOL, vamos defender sempre o programa mais avançado, entende? Nós vamos ser a linha de frente em um programa. Tem outros setores de centro que apoiam o Lula que vão puxar pra trás, isso faz fazer parte da luta, da disputa e de hegemonia. Então, mas que é preciso derrotar, varrer o pesadelo daí, virar a página, essa página da história, isso é necessário. É necessário. Eu quero agradecer, deputado, sua presença aqui, muito obrigado. Pra mim é importante, a gente vai fazer uns cortes bacanas, vai postar também na outra plataforma também, e quero te agradecer por você ter vindo aí bater esse papo com a gente, pra chegar em mais gente, tá bom? agradecer o seu trabalho também nesses mandatos todos aí, nessa luta toda, que eu sempre vejo você lá se exaurindo e lutando e tal. É um exemplo pra gente também, sabe? Sempre que a gente tá desanimado, vou ver lá um pouquinho do Ivan Valente, que aí eu me animo. Obrigado, obrigado, Ferreze. Olha, grande alegria estar com vocês aqui, tá? Nosso mandato tá à disposição, e, sem dúvida, eu acho que a gente tem que renovar a esperança, mesmo vivendo debaixo desse pesadelo que nós estamos vivendo, eu acho que o Brasil é um país que tem condições de dar à sua população, pelo papel estratégico que ele pode ocupar, entende, com outro projeto nacional de desenvolvimento, buscar igualdade social, a gente pode melhorar muito, essa é a esperança que nós temos que passar para os que nos seguem, ou para a juventude brasileira, para o povo trabalhador brasileiro, entende, o Brasil não será esse do Bolsonaro, esse não é o Brasil que representa o futuro do país, e nós temos que derrotá-lo. Muito bem, é esse mesmo, não será. Pessoal, se você quer ver todo o conteúdo, é aqui na rumble.com.br A gente vai estar postando os cortes em várias plataformas, mas o conteúdo todo é aqui. A gente se vê no próximo Ferrez em Construção. Um abraço.